Bonito, né? Bonito e veloz. E aí, como a bichinha corre? Cadê o Cinto, hein? O Cinto tá segurando um botão de gás aqui atrás. Você sabia que eu posso tirar a sua carteira? Ô, rapaz, se o senhor tirar, eu agradeço, porque tá com dois anos que eu tô tentando e não consigo. Ah, amigo, então você gosta de gracinha, né? Não, eu gosto da irmã dela. Inclusive, tá com um mês que eu me juntei com ela. Tá aqui, ó. Ela é sempre gata, sim? Não, você é uma de 10. Sem placa. Documento do carro aí, por favor, amigo. Se a placa que é de ferro não existe mais, imagina o documento que é de papel. Não tem não, macho. Ligar a seta pra direita aí? Não tem não, macho. Ligar pra esquerda? Não tem não. Tu não usa seta, não? Não, porque eu só ando direto, preciso de seta. A luz alta, por favor. Ali, ó, força ali. É, meu amigo, eu tô acompanhando você. Sua situação aí tá complicada, né? Eu vou mandar você embora aí, tá? Pode ir embora, vai. Não é só assim não, macho. Não me deixem parar, pode empurrar. Eu sou bonzinho, eu não sou porno, não. Eu não sou porno, não. Eu só divido a comida com os vizinhos. Eu não sou porno, não. Eu não sou porno, não. Vai, empurra aí, macho. Ei, empurra aí, meu braço. Um. 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 Um.